Você já viu uns campeonatos disso? É muito louco. Eu tenho medo de robô, sou contra robô, mano. Esses aí não tá bom, eu gosto. Esse daí é bom. Eu tenho medo dos robôs inteligentes. Os robôs, mano, esse aí não vai ter robô. Me quebrar na porrada, mano. Não, mas vai ter proteção, por isso que é caro, mano. A arena custa só um milhão e meio. Só? Só. Caralho, mano. É foda. Mas assim, eu quero falar, essa é uma parada maneira. Eu quero, por exemplo, ter premiação. Os caras não têm premiação, mano. Ratão, deixa eu falar. Não tem, mano. É possível um robô que você criou, ele ficar inteligente o suficiente e te foder? Tem. Completamente possível. Não, esses aí não. Esses aqui não, porque esses aqui não tem, só tem hardware, não tem software, entendeu? Então é quase impossível. Então essa parada que falam que inteligência artificial... Inteligência artificial. Barulho, um dia vai dar merda. O lance da inteligência artificial... Eu sempre quis trocar esses assuntos, mano. O lance da inteligência artificial... Como é que programa inteligência artificial? No caso, começa pela rede neural. É o princípio básico. É treinar a rede neural. E você programa perguntando. Tem linguagem de programação que você... Programa perguntando e ensinando a resposta. Perguntando e ensinando a resposta. Então a inteligência artificial é de acordo com o tempo, ela vai aprendendo e vai ficando mais inteligente, ela vai absorvendo. Tanto que, por exemplo, a Alexa... Cara, você não sabe o quanto a Alexa é inteligente. Ela só não é 100% aberta para o público. Mas imagina, ela está na casa de todo mundo aprendendo. Ouvindo. Ela só está ouvindo. É, então... Mas com certeza tem diretiva de segurança que, porra, não pode? Não pode, entendeu? Lei de proteção de dados e os caralho que... Vai ainda demorar um dia acontecer isso. Mas, cara... Mas pode. Esse cara aqui está ouvindo a gente agora. Ele é capaz de abrir o Instagram e ver lá alguma coisa que a gente falou aqui vendendo lá para a gente. Isso existe mesmo, mano? Existe mesmo. Ô, caralho, você não lembra do filme do Tim Maia? Existe. Isso foi foda. Existe. E, tipo, já acontece comigo. Eu, por exemplo, eu falava, caralho, eu estou afim de tal coisa. Puta, eu queria um Jordan tal. Eu vou, entro no Instagram, tal Jordan tal. Ah, vendendo no mercado livre. O bizarro foi, tipo, Babu veio aqui e a gente começou a falar de filme do Tim Maia, filme do Tim Maia e o filme do Tim Maia já saiu tem anos. Tem. Esse foi fantástico. O Mítico sentado ali comigo, que eu estou louco para ver o filme do Tim Maia, que eu estou louco para ver o filme do Tim Maia, deve ser foda, meu filme foda. Próximo anúncio do YouTube, falando do filme do Tim Maia, sendo que o bagulho era de anos atrás. Mano, na hora o Igão falou aí, ó. Aí eu li assim, isso deve acontecer muito na nossa vida e a gente nem percebe. Vai, cara, vamos lá, já que tu quer esse papo cabeça, vamos chegar no papo cabeça que agora vai virar tua mente. E quando tu sair de casa, tu vai começar a olhar para os lugares diferentes. Nossa. Ó, eu trabalhava com um banco de dados. Na real, hoje, você fica pensando, caralho, o que é mais valioso? Qual é um tipo, um commodity mais valioso no mundo? Cara, na minha opinião, eu estou com certeza que é os dados. Quanto mais dados você tem das pessoas, do mundo, de tudo, cara, a tomada de decisão futura é mais inteligente. Então, é como se você fosse um vidente. Entendeu? E, tipo, eu trabalhava com isso, que é inteligência de negócio. É através dos dados, você cruzar os dados e ter uma inteligência. Então, exemplo. Exemplo clássico para quem começa a estudar inteligência de negócio, Data Rehouse, Big Data, essas porra toda. É tipo, é o exemplo do porquê uma geladeira de bebida está do lado do lugar onde vende fralda. Isso só na sexta-feira. Que os caras vão lá e arrastam a geladeira de bebida do lado do lugar de fralda. Vocês sabem? Que o pai vai comprar uma fralda, aí vê a bebida e fala, hum, vou beber. E justamente isso. Cara, é isso. Mas como é que eles descobriram isso? Através do caixa que faz as vendas, entendeu? Descobriram um pico que na sexta-feira o cara que comprava fralda levava a cerveja junto. Entendeu? Então, porra, vamos botar... E é uma coisa que não casaria. Não casaria, nem fudendo se você fosse pensar. Mas por que que está acontecendo? Então, vamos na sexta-feira botar a porra da geladeira de cerveja lá que vai vender mais. Então, tipo, aquele corredorzinho nas lojas americanas, qualquer supermercado que tu vai chegar... Mano, aquilo ali é tudo estrategicamente botado ali. Você nem quer, mas você olha e fala... Cara, você nem quer, ou na real, você quer, mas não lembra. Você não precisa, né? É, não, trabalha com o teu inconsciente. Porra, por que que sempre tem pilha no caixa, brother? Por que caraca, mano? Você vai olhar aquela porra e vai lembrar. É, pilha, supermermão. Você vai olhar pra aquela parada e vai falar, caralho, o controle lá de casa tá falhando pra porra. Vou levar, entendeu? Durex. Durex, camisinha. Isso tudo. Por que que tá sempre no caixa? Porque é as paradas que sempre saem. Então, tem que tá ali. Porque é um negócio ali que é de necessidade na maioria das vezes. E tem um estudo através das vendas que aquilo ali sai pra caralho. Então, o que sai pra caralho, bota ali. Organização de como é feito. Tipo, eles conseguem hoje mapear numa rede de supermercado. As pessoas que entram, o que que ela faz, aonde ela faz. Tem supermercado que é pra estudo disso e tem algumas câmeras escondidas. E consegue mapear a entrada do cara até a ida do caixa. E vai montando perfil ao longo do ano. Tá ligado? Ao longo do ano. Porque cada mês é diferente um do outro. Por exemplo, a Páscoa é diferente do Natal, meu irmão. O dia dos pais é diferente do dia das mães. Então, eles tem já o esquema de arrumar a prateleira, arrumar os corredores, arrumar tudo pra aumentar o volume de venda. Através de inteligência de negócios. Então, tipo, é doideira, né? Então, quando eu... Olha, essa porra foi botada aqui só pra comprar de propósito. Eu já tenho essa mente, entendeu? Eu também. Mas assim, normal, isso vai acontecer pra caralho. É igual se uma empresa quiser comprar o PodPá, mano. Ela quer comprar por conta do banco de dados que a gente tem aqui. Tipo, das pessoas que transitam, por exemplo, se a gente tivesse um site. É, mano. Ó, por exemplo. Tanto de dados. Vou te dar um exemplo. Qualquer programador mobile sabe disso. Pô, tu fez um programazinho. Aí, tipo, aparece a pergunta lá. Não sei o que, geolocalização, permitir? Normalmente, tu vai e clica naquela porra. Mano, você não sabe o quanto de dados tu tá oferecendo. Ele pode comercializar esses dados? Não. Dependendo do que ele vai fazer com esses dados, ele pode usar esses dados pra gerar... Toda aplicativa aparece isso. Pra gerar inteligência. Eu vou te dar um exemplo, mano. Por exemplo, aqui em São Paulo, vocês soltaram o aplicativo de vocês. Aí tem geolocalização. Cara, você consegue mapear onde é que tá o público de vocês em São Paulo e no Brasil inteiro. Aí, numa tomada de decisão, se vocês quiserem fazer um PodPá ao vivo, vocês, através do aplicativo de vocês, vão saber o melhor lugar pra fazer o PodPá ao vivo. Tá ligado? Ou abrir uma loja. Ou abrir uma loja. Ou abrir algum... Qual shop? Mano, tem uma galera que é mais... Porra, nosso público é mais Zona Leste. Vamos abrir um quiosque do PodPá no Shop Tatuapé. Que tá todo mundo ali, entendeu? Então, tipo, como é que você faz isso? Como é que você faz essa tomada de decisão? Através dos dados. Então, tipo, aí a gente começa a pirar já em conspiração, em teoria. Mas o que acontece, tá? Por exemplo, Facebook. Imagina a quantidade de dados que o Facebook tem. É exorbitante, mano. E eles prestam consultoria de, tipo, na hora de você realizar um anúncio lá, de botar pro público específico que você quer realizar. Porque eles conseguem mapear vários perfis, mano. É, você logado no Facebook, você faz compra online. Você entra no site da Nike. Você faz na Nike. Cadrar seu cartão. Só isso não. Dependendo da sua postagem, os caras vão saber que tipo de gosto, qual é o seu gênero, tipo, opção sexual, opção política. Tudo através dos seus posts. Que é uma coisa chamada rastro digital. Entendeu? Na real, rastro digital já é outra parada. Eu consigo identificar por onde as pessoas passam através do rastro digital. Inclusive, é uma parada até meio perigosa. Porque, mano, pra sequestrar alguém é dois de papo. Porque se tu começar a ver o rastro digital da pessoa, tu começa a saber, tipo, qual os dias que ela vai pra tua lugar. Qual é o horário de entrada do trabalho, saída do trabalho. É, tipo, onde ela trabalha. Então, tipo, pra quem quer praticar maldade, é outros 500 rastro digital. Por isso que, se você puder privar o seu perfil, prive. Não, mano, deixa privado, entendeu? Por exemplo, ó, a gente tá falando aqui, eu quero falar... Tipo, já aconteceu, deu, por exemplo, mano, juro. A moça que trabalha comigo, ela queria muito um... Mano, isso aconteceu há duas semanas atrás. O aspirador de pó lá de casa quebrou. E a gente almoçando junto, ela, mano, esses cachorros do caralho, zoando, né? Os cachorros do caralho, cheio de pelo, porra. Seu sofá preto lá de cima. Mano, eu preciso muito do aspirador de pó, mas aqueles... Fortão, potente. Aqueles que sugam... Aí eu falei, não, demorou, vou comprar, pô, tem que ver qual que é, que não sei o que, que não sei o que. E fui conversando com ela e a gente almoçando. E aí eu fui falando, pô, é mesmo um aspirador de pó grandão vai te ajudar, né? Porque, pô, o sofá é mó grande, vai ajudar o seu trabalho, né, mano? Ela, é, mano, eu tô batendo pano, tô catando pelo de cachorro, tá ruim. E a gente almoçando. E a gente com o almoço inteiro falando sobre isso, né? E aí eu falei, não, demorou, mano, vamos comprar essa parada aí. Do nada, eu entrei no Instagram, anúncio patrocinado, vários aspiradores de pó. Acontece, mano. Aí eu falei assim, mano... Só não sei te provar como agora, não tem os dados, né? Ele escuta. Mas escuta. Por exemplo, tem um caso muito clássico de que foi, tipo, foi até escândalo de uma TV que escutava. E tinha lá nos termos de uso da TV, quando tu comprava a TV, a TV tinha uma câmera, e ela te escutava e absorvia os dados, entendeu? E do nada, às vezes, sabe que na TV também aparece anúncio, né? Aparecia o mesmo esquema na TV. Só que a TV, mano, passou do limite. Celular, é capaz da gente agora pegar, abrir o Instagram, vai, e ver, na cagada, ver algum anúncio aqui e rola, véi. Acontece, entendeu? Rola. Facebook deve ser monstro, né? Olha, Facebook também, ó. Instagram não aparece... Raramente aparece um anúnciozinho, vai. Deixa eu ver aqui. Mano, o aspirador de pó foi louco, mano. Porque eu não tenho nada a ver procurar aspirador de pó. A última coisa que eu procuro na internet, no Instagram, é aspirador de pó, caralho. Como que apareceu essa porra de aspirador de pó? Tem, tem, mano. Tem. Não tem nada a ver com o meu perfil aspirador de pó. E apareceu. E, tipo, você parte pela coincidência, caralho. Todo mundo já viu isso, mano. Uma galera já viu isso acontecer. Você pode ter certeza que uma galera que tá vendo esse podcast... Caralho, cuzão. É mesmo. Já aconteceu comigo. Essa porra já aconteceu comigo. Não é conto popular, véi. Entendeu? Isso real acontece. Tô procurando aqui agora. É, então. Aconteceu comigo. Não tem como inventar essa porra, véi. Tô procurando agora aqui no Facebook, véi. Eu acho isso muito absurdo, mano. Isso não pode dar merda, véi. Cara, depende muito porque tu lê todos os termos de uso das coisas que tu faz conta. E é assim? Tá lá. Certeza tá lá. Eles não podem praticar esse crime. Entendeu? E se você não aceita, você não usa o aplicativo. Então... É, e se você não aceita, você não usa o aplicativo. Então fica elas por elas. Outro é um cara, tipo, chifrim. Tipo, ah, não vou usar essa porra não. Esse negócio aqui tá me escutando. Ó, deixa eu ver se no meu Facebook aparece. Porque o Facebook é o rei. É, eu tô procurando. É o rei. Eu tô procurando. O Facebook é o rei. Vamos ver se tem aspirador de pó aí. Mano, é foda. Não, e anúncio no Insta é mais difícil ainda. Que aparece aquela coisa só patrocinada. Tipo, mano, é raro aparecer uma parada aqui, mano. É muito louco essas paradas, véi. Por exemplo, quando eu tava... Ah, é muito louco, mano. É muito louco. Não tem como, mano. Ó, já vai aparecer alguma porra. Quando eu queria, tava caçando casa toda hora. Casa também, é, mano. Botou no Google, já se fodeu. É. Você pesquisa... Botou no Google, né? Tanto que tem umas pesquisas que eu faço, mano. Não é só pra entrar em site porra não, não. Tem algumas pesquisas que eu faço, que eu faço na janela anônima mesmo. E é isso daí, mano. Porque vai aparecer alguma porra. Teve uma vez eu conversando com o Igão. Eu falei, Igão, eu compro uns tênis com site. Usar umas paradas assim. Eu falei, Igão, caralho, qual que é o site para que você... Pô, mano, eu não tenho um site de confiança. Eu vou na loja e compro. Aí, do nada, eu vou andando no meu Instagram. Tem que usar o escorrega o preço. O escorrega o preço vai te falar o mais barato que tem. Isso é bom. Aí aparece... E não paga pra usar, rato? Não paga pra usar, meu parceiro. Você ganha... Eu ganho, se o cara comprar alguma coisa, eu ganho uma comissãozinha. Só isso, entendeu? Que é bem pequeno. É bom quando é em quantidade. Quantidade é bom. Muita gente comprando. Mas assim, mano... Você tá procurando tal boné. Você joga no site dele e vai mostrar isso. É, a loja é mais barata. Mas como vocês fazem um filtro pra saber de tipo assim, por exemplo... Ah, eu quero um tênis. Pô, deve ter anúncio de tênis falso. Cara, tem várias tecnologias que a gente usa. Por exemplo, quando você tem algum tipo de parceria com o varejo, eles te cedem uma coisa chamada, por exemplo, XML, que ao atualizar os preços dele lá, a gente já recebe. E também tem uma coisa chamada Crawler, que tipo, qualquer programadorzinho sabe do que eu tô falando, que fica varrendo os preços na internet. Entendeu? Então de hora em hora o robô vai lá e roda. E tipo, mais de 150 milhões de produtos. Ele roda e vai pegando tudo, entendeu? E vai armazenando um preço. Eu tive uns problemas recentemente, onde eu perdi a tecnologia, eu descorrega o preço, tô correndo atrás de outra agora, que seja compatível com o que eu fazia pra gente ativar na Black Friday de novo. Porque a Black Friday do ano passado foi do caralho, mano. Foi muito legal o que a gente fez. Salvou muita compra. Deu pra fazer uma graninha? E deu pra fazer uma graninha. É isso que eu ia te perguntar. É bom esse mercado? Deu pra fazer uma graninha, mano. Porque o que que acontece? Tu ajuda o cara a economizar, bem ou mal, teve gente que o cara se mudou, foi comprar as coisas da casa, economizou 4, 5 mil reais, mano. Caralho. É, pô. Tu ajuda o cara a economizar e eu ganho. É, e quem paga a comissão não é o cara, é a loja. Porque bem ou mal, eu funcionei ali como um vendedor. Entendeu? Eu trouxe o cara. Não, isso aí, mano. Eu vendi, eu funcionei como um vendedor.